e tampas de garrafa você joga fora ou doa para projetos sociais aqui a gente vai fazer duas ideias supimpada é fazer e vender lembrancinhas bem fofas e delicada para você fazer em maternidade festas em geral tá bom vou usar três nessa primeira ideia sejam todos bem-vindos meus estados meus capitais aqui vou usar estampa é apolo e também a estampa aqui de uma bonequinha tá posiciona a tampa bem no meio ali da estampa para ela ficar centralizada tá bom tanto na do apolo lá da da nave quanto daqui da bonequinha vou dobrar ao meio aqui o círculo e vou recortar para seu coração recorta um pouquinho em cima e embaixo fazendo ali a a estrutura do coração tá com a linha ali da mesma da mesma da mesma cor da estampa você vai franzir começa embaixo tá não começa no meio do coração começa na parte de baixo do coração para tudo ficar uma belezura supimpa e pá cochilou cachimbo caiu aí franziu como se fosse um fuxico agora você vai colocar um pouquinho desplumante de travesseiro velho tá E aí você vai colar as tampinhas três juntas tá E depois você posiciona ali dentro do coração que a gente fez em formato ali de fuxico beleza entendido aí Marias um beijo para Florianópolis um beijo para São Luís no Aranhão beijo Minas Gerais minha linda Bahia Salvador chapadona diamantina tá aqui comigo vou franzir bem ali com a linha use linha de boa qualidade eu sempre uso aí as marcas corrente não tô ganhando nada por isso mas é uma marca bem supimpa que ela não vai ficar estourando a linha ali né e depois faço arremate agora gente olha só que coração supimpado belezura né uma ideia aí para você fazer ou maternidade lembrancinha de maternidade é uma supimpagem porque você pode vender o ano todo o ano todo tava sendo criança não é mesmo vou pegar aqui esse chaveiro aqui essa rodela se você não tiver pode colocar ali uma uma fitilha uma fitinha que fica supimpa esse coraçãozinho aí para você vender por 15 reais tá unidade olha o apolo aqui para menino eu coloquei aqui o M de Miguel compartilha essa ideia e vem daí cada lembrancinha dessa por 15 reais de 15 a 10 reais depende aí a quantidade e o estado onde você mora beleza então vamos ligeiro para a dica dois dica dois eu vou usar as tampinhas de leite e vou usar retalho de tecido diversas cores que você tiver sobras aí tá usa uma tampa ali de achocolatado de nove de diâmetro e vou recortar e vou franzir e vou colocar a tampinha ali dentro tá bom eu não tô falando tanto que eu falo demais e minha voz é é uma belezura e causa ali um estranhamento de todas as pessoas aqui ó fiz é quatro de cores diferentes vou pegar uma lã e vou dobrar um pouquinho ali ou pode ser uma um tecido de malha também e posicionar ali dá um nozinho no final tá cole uma tampinha sobre a outra para ficar essa conjunta aí de cores diferentes tá bom e aqui eu vou usar óleos resinado se você não tiver óleos resinado você pode utilizar pintura canetinha permanente para tecido tá coloquei o óleos óleos resinado coloquei um pouquinho aqui e faça a boca ali com a caneta permanente e fica o que o que me diga aí nos comentários comentários e venda também aí meninas e meninos não esqueça deixar seu comentário seu like para o YouTube entregar meus vídeos senão ele não entrega se você que é inscrita não comentar e não deixar seu like tá bom das duas ideias qual que você faria lembrancinhas fofa faça e venda fica sempre em paz e não arruma confusão deixa seu lá e campo também ficar grandão beijo